Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo DISC 181 ou pelo DISC 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Legenda Adriana Zanotto